Bom dia a todos e todas. Inicialmente, nós, pós-graduandos dos quase 50 programas de pós-graduação, agradecem à reitoria pela oportunidade da fala. A ciência brasileira vem sofrendo desmontes há muitos anos. Contudo, o recente corte de 2,13 bilhões de reais, promovidos pelo Decreto 9.741, ameaça inviabilizar a continuidade de pesquisas extremamente importantes. Além de inviabilizar a continuidade do pagamento das bolsas daqueles que se dedicam majoritária e exclusivamente à atividade de produção científica. Nós, doutorandos e mestrandos dessa instituição e do Brasil todo. Atualmente, já houve o corte de bolsas que seriam destinadas aos novos pós-graduandos. E quem já possui a sua bolsa paga pelas agências CAPES ou CNPq, atualmente, vive sob o risco iminente de ter o seu pagamento interrompido até o final do ano. Podendo deixar, desta forma, na rua e sem amparo, milhares de pesquisadores que chegaram até mesmo a abdicar do seu trabalho para se dedicarem integralmente à ciência. Situação pior ainda se encontram os pesquisadores da área de humanas, que vêm sofrendo uma forte retaliação e desvalorização por parte do atual governo. Onde, além do corte promovido através do decreto, ainda sofrem com a ameaça de cortes específicos para os seus departamentos e até mesmo a sua extinção. Meus caros, quando um país tenta limitar a criação e desenvolvimento do conhecimento, quando ele tenta calar a filosofia ou sociologia, o que ele faz na prática é a castração intelectual de um povo. Ele fomenta a ditadura e acorrenta ainda mais a população fragilizada à pobreza. Nós, cientistas, que buscamos, através de nossas pesquisas, melhorar a qualidade de vida da população, contribuir com o desenvolvimento econômico, tecnológico do país e preservação do meio ambiente. Fomos recentemente atacados pelo atual presidente por lutar contra os absurdos cortes na educação e ciência e chamados de idiotas úteis e de massa de manobra. As universidades brasileiras, e nela incluímos a nossa amada UFPR, ocupa lugar de destaque internacional graças às suas pesquisas. E são estas pesquisas que fomentam o avanço tecnológico e o crescimento do país. Senhor presidente, diante disto, permita-nos dizer o que estes idiotas úteis têm feito pelo país, pela vida de cada cidadão, inclusive a sua e de sua família. Somos os responsáveis por 95% da ciência produzida pelo país, compondo deste modo a expressiva massa de cientistas brasileiros. Somos nós que, dentro das universidades públicas, desenvolvemos pesquisas sobre educação, computação, vacinas, sobre questões sociais, tratamentos para câncer e outras doenças, compostos para tratamento de HIV, melhoramento genético, tratamento para doenças crônicas, medicamentos neurológicos, tecnologias para melhorar o tratamento da água, satélites, dentre outras, de igual importância e peso. Estes foram alguns poucos exemplos das milhares de pesquisas realizadas no país pelos ditos idiotas úteis. Convido a vir até uma universidade pública para que debata não sobre 7x8 ou sobre a fórmula da água, mas para que veja o quanto nossas pesquisas contribuem para o desenvolvimento deste país. E a todos, colegas, pesquisadores, aqueles que deixaram as suas casas, que atravessaram o oceano, aqueles que não passam natais junto com as suas famílias, aqueles que trabalham em situações deploráveis dentro dos seus laboratórios, convido a todos que não desistam, que permaneçamos firmes e determinados a lutar e defender as universidades públicas e a ciência brasileira. A comunidade externa, que também terá a sua vida afetada com a morte da ciência, pedimos que se some a nós nessa luta. Somos a resistência. Obrigada a todos.